Pra você que não me segue no Instagram, já passa a me seguir, é arrobavelatec. Por lá eu ensino muito vocês, e aqui também, a produzir conteúdo de qualidade pelo Instagram utilizando um aparelho Android. Cara, eu gosto muito desse tipo de conteúdo, de criar estratégias, procedimentos que façam você obter o máximo da qualidade possível, gravando stories do Instagram, mesmo que você tenha um Android. É óbvio que a melhor opção é você pegar um iPhone, é ele que vai ter o melhor desempenho lá no Instagram. Mas, se assim como eu, você prefere ter um aparelho Android e ainda assim utilizar o Instagram, produzir conteúdo por lá, então você tá no vídeo certo. E hoje eu vou te falar o que é preciso pra Samsung igualar o iPhone no Instagram. E quando eu falo isso, eu não tô falando daquele método, né, que eu sempre falo pra vocês de gravar com a câmera nativa e subir, e depois não, tô falando direto do aplicativo do Instagram. Se a Samsung conseguir fazer isso, pronto, iguala o iPhone. Eu me chamo Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal. Tudo que eu vou falar aqui pra vocês é baseado em testes, são fatos. Realmente isso acontece no Android quando você utiliza ele pra gravar stories do Instagram. A Samsung, no início desse ano, na linha S24, falou que ia ter o HDR, não é isso? E estabilização direto do app do Insta, quando você estivesse gravando stories. E ela não mentiu, realmente isso aconteceu. Só que isso acontece na câmera principal. Até o S23 Plus, que não veio com essa propaganda, eu observo, cara, que ele tem uma estabilização bem melhor quando eu gravo com a câmera principal. E também o HDR funciona melhor. Agora, se o app do Instagram de câmera, ele utiliza esses recursos de forma completa no Android, eu não sei te dizer, eu sei que é melhor. Mas assim, isso não acontece na câmera frontal. E é a câmera que a maioria das pessoas mais usam justamente pra poder gravar os stories. E realmente eu vou te falar o que que tá faltando. Cara, primeira coisa que a Samsung tem que correr direto do app do Insta, Eu tô falando isso, mas eu não sei se dá pra Samsung conseguir tal coisa, né? Não sei se fazer uma parceria com o Instagram. Cara, simplesmente eu não sei. Porque justamente tem aquele problema, né? O app de câmera do Instagram, ele é genérico. Então ele é criado pra funcionar com todos os outros smartphones Android. Samsung, Xiaomi, Motorola. Enfim, são várias marcas que você tem no mercado. Já o iPhone precisa disso, porque você só vai ter um modelo ali, certo? Rodando o mesmo sistema operacional. Então isso fica mais fácil pra equipe do Instagram otimizar esse aplicativo de câmera pra ter os recursos completos do iPhone. Esses recursos que eu tô te falando aqui. Já no caso do Samsung fica complicado. Mas a Samsung vai conseguir se ela corrigir primeiramente a exposição. Eu testei, você pode testar no seu aparelho Android também. Se você tiver um iPhone, compara ali os dois. Quando você tá gravando os stories direto do aplicativo do Instagram, a exposição, ela oscila demais no Android. Então ela sobe demais, ou ela cai demais. Cara, fica um negócio esquisito. Porque fica todo o tempo. Entra mais luz, sai mais luz. E fica nessa oscilação que não é legal na hora de produzir conteúdo. Outra coisa também que fica muito evidente é o HDR. Sério, o HDR da Samsung é um dos melhores que eu já testei no mercado. Aqui no Brasil, pra mim, é o melhor HDR. Mas quando eu gravo direto do aplicativo do Instagram, fica tudo estourado lá no fundo. E eu sei que não é pra limpar tudo, né? Impossível isso. Nenhum iPhone consegue. Mas no caso do Samsung, ele estoura demais dentro do aplicativo do Insta. Então esse é o segundo ponto. O primeiro, controle de exposição melhor. E também o HDR. Terceiro ponto é que quando você vai gravar um story direto do Insta pelo Android, se você estiver num ambiente que não esteja bem iluminado, o FPS da gravação cai de 30 para 24 FPS. A resolução até continua em Full HD, mas a taxa de FPS tem essa queda. E aí você começa a ver aquele motion blur estranho, né? Porque você tá gravando em baixa iluminação. No caso do iPhone, ele vai manter os 30 FPS. Vai granular, obviamente, mas ele não tem essa queda de taxa de FPS, não. E o quarto e último ponto é justamente a estabilização. A estabilização é bem fraca quando você grava direto do app do Insta. Isso acontece justamente porque o aplicativo genérico do Instagram, ele não tem acesso a todos os recursos da câmera do Samsung. Porque se tivesse, cara, a estabilização da Samsung é excelente. Isso é bem perceptível na câmera frontal, quando você dá o zoom e aí você para. Fica lá parado, ó. A gravação do Android, ela fica bem tremida enquanto que o iPhone fica bem estável. Então, esses são os quatro pontos. Se a Samsung conseguir resolver isso no Instagram, aí o negócio fica realmente igual. Recapitulando, o controle de exposição, HDR, manter os 30 FPS e, claro, a estabilização. E agora eu trago uma possível solução, mas eu não sei se daria certo no caso da Samsung. E, claro, isso só funcionaria nos aparelhos dobráveis, porque eles têm a habilidade de você gravar com a câmera principal, porém se monitorando. Então você usa a câmera principal como câmera frontal. Se a Samsung conseguir, por exemplo, fazer com que direto do app do Insta, gravando com o Z Fold ou o Z Flip, você consiga utilizar a câmera principal. Porém, como câmera frontal, ou seja, você vai conseguir se monitorar ali na tela externa, dentro do aplicativo do Instagram, aí sim a gente consegue igualar os stories do Android direto do app do Insta com o iPhone. Assim, 100% não, mas vai chegar o mais perto possível. Por conta, justamente, que na câmera principal, o aplicativo genérico do Instagram, ele tem acesso a esses recursos que eu falei pra vocês, esses quatro. Então, assim, antes da Samsung resolver essa questão que eu expliquei pra vocês dos quatro pontos, ela poderia, primeiramente, fazer essa espécie de parceria com o Instagram e fazer com que o Z Flip e o Z Fold pudessem ter essa habilidade que eles têm da câmera nativa, só que na câmera lá do Instagram. Então, essa é a solução. Agora, se a Samsung vai conseguir ou não, eu já não sei. E também não sei se ela vai conseguir resolver esses quatro pontos aí que eu falei pra vocês, justamente na câmera frontal. Se você gostou desse conteúdo, dessa solução que eu trouxe aí pra Samsung igualar os Galaxy com os iPhones dentro do app do Insta, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, eu tô em busca aí dos 50 mil inscritos, só vou conseguir com a sua colaboração. Só falta você se inscrever, então não esquece aí, se inscreve. Pra economizar essas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. E mais uma vez, muito, mas muito obrigado mesmo pela sua audiência. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!